E aí, beleza? Eu sou o Renan e esse é o canal GameplayBR. A gente vai jogar Mega Man 1 aí para Nintendinho, da Capcom de 87. Clássico dos clássicos do Running Gun. Primeiros games de plataforma desse estilo aí, né? Antes do Mega Man não tinha nada, era só mato. Mas é isso aí mesmo. Aí, burro. Cara, é a terceira vez que eu tô tentando gravar, eu acho. Eu já tô todo cabreiro. Já deu todo tipo de... de azar já. Vamos ver se agora... Pô, eu terminei o jogo três vezes antes de começar a gravar. Só que dá um play ali, dá um hack, é... Começa, fazarão. Tá bom, aqui passamos. Isso eu não tinha visto ainda. Começamos bem, então. Acho que agora vai. Pô, toma tira, esses caras não morrem. Agora foi. Cara, pessoal, eu costumo dizer que esse game aqui é difícil pra caramba, né? E eu tô pra te dizer que é, hein? Aí, ô, achei que ele ia dar um pulo grande aquele. Vamos ver se ele consegue nos dar uma... Uma pilha de vida aí. Ô, deu e eu desperdicei. É uma anta mesmo. Pô, as cogumas ali não deram um... Um nada pra nós. Vamos lá ver qual é que... Como é que a gente vai sair nesse Gutsman aqui, que ele é... Ah, ele é meio aleatório, às vezes, algumas coisas dele. Mas ele já foi lá pro canto, que é o que a gente queria. Porque a princípio, pro lado das pedras ali, a gente pôs. Ele não pode vir pra cima da gente. Aí. Mas acho que agora deu tranquilo, ó. Aí, foi. Agora a gente vai no Cut, meu. Isso aí. Aqui mesmo. São seis robôs, né? Não são oito. Agora, sei lá, depois do... Acho que do dois, né? Acho que sempre foi oito robôs. Depois do Mega Man 2. Aqui, acho que eu evito eles ali, né? Esses aqui eu dou um jeito também. Tranquilo esse começo aqui. Bom, aí o barulho que dá, essas bolinhas que a gente pega é ponto. Agora me explica pra quê, né? É que o pessoal não tinha muito como... Não tinha troféu, não tinha conquista, não tinha nada disso nos jogos, né? Então tinha que... Ô, burro. Tinha que ter jeito de competir, né? E era pelos pontos, né? Um dos jeitos. Vamos, puguinha. Não. Sabe lá. Tava dando um slowdown, daqui a pouco não deu mais. Sacanagem. Daí fica... Se caindo esse monte de pontos não serve pra nada, né? Se caísse energia o tempo todo, ia ser... Ia ficar fácil, né? Mas... É muito pontinho. Aí. Outro ponto. Estou torcendo que cai uma pilha de energia. Ué, foi uma vida que saiu voando ali? Que loucura aqui, mano. Pô, saiu uma vida voando ali, cara. Ai, que bizarro. Se eu não tinha visto ainda. Pô, aí. Tá meio... Tá meio estranho, né? Aqui, ô... Animal. Aqui eu vi um speedrunner fazer isso aqui, ó. Pula aqui e sai lá embaixo, ó. Que viagem, né? E aqui, pra não tomar dano desse cara aqui, o legal é vir correndo, assim, ó. E aqui eu tento vir reto também e não tomar dano desse, mas não deu, ó. Até desapareceu... Sem vergonha. Pô, aqui no... Primeiro... Nos outros, no Mega Man não teve isso, né? Nesse daí, o primeiro Mega Man que tem no corredor do chefe. Inimigo. Viagem, né? Vamos com a arma do Gutsman aqui. Gutsman. A gente consegue pegar essas rochas aí, essas pedras aí. Aqui. Sai fora. Aê! Duas já mata ele. Que viagem. Por isso aí, só duas ali. Ih, essa luta aí não teve nem graça. Até bem, com a arma certinha é assim, né? Agora vamos na fase do Elecman. Isso aí. Olha ali que legal que é o... O robôzinho ali do Elecman. Massa. Pô, e essa trilha sonora aí? Parece o Journey. Mistura de Journey com o Monjov. Que é o primeiro disco. Pô, não estamos conseguindo pular aqui. É o Mega Man tem esses... Esses pulos aí que são... Eu acho terrível. Esses de baixo da plataforma, né? É feito pra dar-lhe com a cabeça embaixo. Essa parte aí que parece a da música. A gente tá com quatro vidas. Esses marciano aí. Oh, burro. Pô, essa foi a primeira... Primeira vez que eu tomo esse dano aí, bobo. Oh, serve pra lá. Vamos lá. Oh, animal. E eles já voltam aqui, os marcianinhos. Pô, eu tava contando ali ainda. Ah, que cagada. Cai tudo, hein? Pelo menos não morre. Poxa. Tô ruim de tempo. E depois vai ter uns outros desses. Tomara que eu me alerte até lá. Aí também é mesmo... Mesmo esquema. Vamos ter uma parte curtinha de plataforma. Caiu morreu ali. É, bem tranquilo. Mas caiu ali, já era. Aqui deu... Deu tempo de... A maioria dos games de Nintendinho. Tem esse negócio aí de... De tu poder entrar na te... Oh, tomei. De tu poder começar a entrar na tela e ir reto. E tu conseguir desviar de todos os obstétricos. E de grande fase, né? Tem uns casos que não dá, claro. Mas normalmente o caminho tá livre. Pra te seguir reto e desviando. Todo início de tela, assim. Não sei se eu consegui explicar, tipo, agora, assim, ó. Eles tão no padrão quando tu entra na tela. Que dá pra te subir. Por exemplo, correndo. Se tu souber fazer o... O caminho. Que sonzeira, né? O pessoal da Capcom era... Fera aí. São ainda menos. Melhor que eles, na minha opinião, é só o pessoal da Sunsoft. Pô, o que é aquela trilha de Jordan Seelius e... E a do Batman? Pô, as melhores do Nintendo 8-Bits, de repente. Vamos ver se ele tá o... Isso. Valeu. Pô, as vezes ele não pula por cima. Fica torcendo que ele pule e ela... Dá um pulinho, assim. Tu... Tu mudando. Olha que massa o baixo. Tipo um teclado e um baixo, né? E uma bateriazinha. Tudo com somzinho midi, né? Opa, batendo no microfone aqui. Mas tudo muito bem feito. Opa, aê. Ele tira, mas ele já... Feia da gente ali, né? Ó, vê que tem ali os bloquinhos. Se a gente quisesse, por exemplo, vir com a arma do Gutsman aí. Gutsman. E testar, né? Mano, não ia dar certo muito, né? Vamos no... Iceman. Aqui vai ter uns robôzinhos que a gente tira na cabeça deles. Desse não atira, ele fica nesse... Aquele modo ali voador dele. Aqui a gente vai encontrar uns... Pinguim. Mais outra vida. Tá bom. Eu aceito. E aí a gente fez uma travessia boa aqui, hein? Não dá pra dizer que não, né? Até vou cair reto aqui, já. Boas armas do... Elecman. Pra acabar com esse carrinho enxarado ali. Tá. Aqui a gente podia usar a... A plataforma, mas a gente vai economizar. Pra poder usar já daqui a pouco, ó. Hum... Tá. Aqui a gente já seleciona. Aqui a gente usa só um pouquinho. E aqui a gente vai usar... A milhão. É isso aí. Se quiser passar daquela parte normal ali, passa ali. Depois. Pra gente ver. Ali é complicado ali. Ali eu não aconselho. Eu fiz um save state ali. Fiquei treinando várias vezes pra ver se tinha um padrão. Não encontrei padrão nenhum. Umas horas eu passava, outras horas eu morria. Então. Usei a... A plataforma agora, que é o mais seguro. Aqui nem precisa. De arma especial. Podia... Podia largar uma... Uma energia, mas nem precisa. E vamos com a arma do Elekma. Contra o nosso... Amigo de gelo. Aqui aperta igual louco o botão. E larga todos os poderes. Tudo de primeiro. E pula desse... Ó, não deu. E pulava daquele ali se quisesse não tomar dano. Agora vamos no Fireman. Mas essa pronúncia foi boa, hein? Aí tu vê que não aparece a animação aquela do... Do Mega Man pegando o poder. Tá agora. É o Fireman, isso aí. Tomar uma aguinha. O Cleachá... Vai usar essa... Dica de uma arminha do... Senhor Elekma. Que é a melhor arma do jogo, na verdade. Ali já tem aqueles foguinhos ali subindo ali. Que já é uma desgraça ali, ó. Olha aí, ó. É meio aleatório. Às vezes eles vêm de um jeito, às vezes vêm de outro. Eu morri ali na outra vez que eu tava gravando. E aí a gente vai usar... Essa arma aqui. E vai passar tranquilo. Sem se preocupar. Vem por cima aqui também. Aqui é uma parte... Esgraçada, sabe? Eu vou passar assim, ó. Porque eu... Fiquei cabreiro outra vez. Eu vim passar de boa aqui. Eles me mataram. Foram ruim comigo. Então eu vou passar roubando dessa vez. Vou passar assim mesmo. Azar. Caí ali de bobo. Porque fui acertado no meio de um pulo. Ah, não. Vamos catar. Aqui a gente praticamente terminou a fase. Tem mais uma parte ali pra frente. Que é menos perigosa que as outras, mas... Dá pra cair e morrer também. Pô, o carrinho aqui insiste. Vai aparecer de novo. Porque a gente sabe disso. Que o lança não bobear muito. E passar ali. Vamos usar a arma do... O senhor Elecma, nosso amigo. Pra fazer esse caminho bem tranquilo. Vou botar a arma do gelo. E vamos encontrar o senhor... Fireman. Vamos pra cima dele, ó. E no meio da sala a gente pula e atira nele. Pula não, né? A gente atira e pula o... Esse foguinho dele. Bom é atirar no meio da sala. Porque daí... Tem pra onde... Onde esquivar é melhor, né? Ele é um inferno se a gente não faz isso. Ele fica atirando sem parar. Aê, tchau pra ti. Bum pra caramba. Ficar correndo. Agora a gente vai no Bomba Man. É, essa fase do Bomba Man é meio charope. Ó, vamos lá. Aê. Bomba Man. Tu vê que não tinha aquela vinheta do Mega Man pegando poder, mas já tem a dos chefes ali, né? Por sinal, é um negócio sensacional, né? Primeiro jogo eu acho que deu uma importância pro chefe das fases. Então tinha parada pra pensar nisso. Ah, tinha no Mario já o Copa, né? O Metroid também tinha já umas... Não vou dizer que foi ele que mentou, mas... Essa ênfase aí de ter um chefe na fase esperando. Acho que foi ele, hein? Ô, animal. Ó, o Mega Man dá umas deslizadas, às vezes que eu fico meio brabo. Mas a jogabilidade é boa, não dá pra reclamar. E aí? Aquele verdinho ali é meio... É meio irritante. Ah, aqui é um negócio meio... Meio ruim de negócio. Eu não gosto de passar aqui. Tudo bem. Aqui eu vou ter que esperar esse Bilbala aí tá no... Tá na... Ai! Tá na tela. E daí não vem outro. O Bilbala era o nome do... Da bala de canhão, tipo essa daí, né? Aqui não é bem uma bala de canhão, né? Que tem no Mario. Cara, aqui eu vou te dizer que eu não gosto de fazer isso, mas... Eu vou fazer. E azar. Não vou correr o risco de cair ali. Sinto muito. Aqui eu vou passar reto. Nem vou pegar essa vida, de repente. Até agora já não tem mais como pegar mesmo. Olha bem atrás. Que loucura. E aí foi. Aqui a gente consegue cair pra direita. E se segurar aqui pra não tomar dano de novo. Burro. Já vou cair com a arma do fogo já aqui. Que é a que a gente vai usar contra esse cara aqui. Seu bom, meu. O... 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 Ele é um cara chato, hein? Morreu. Bate, bora. Pô, chegamos com pouca vida ali. Energia. Vida tem um monte. Tá bom. Bora chamar no Sr. Dr. Willy. Acabamos com seis robôs. Não tem nenhuma surpresa a princípio. É só o... Primeiro game era mais... Uma sobrancelinha do... Do Dr. Willy. O Wily. Como vocês quiserem chamar. Eu chamo de Dr. Willy, né, cara? Aí, tamo no castelo dele. Não aparece um mapinha nem nada, mas a gente sabe que é o castelo dele. Esperar ele a pular de novo. Cara, o único jeito que eu sei de passar aqui sem tomar dano é esse. Eles são resistentes a todo... Todo ataque. Daí o jeito é congelar ele. É que é complicado de não tomar. Olha ele quanto que tira de vida. De energia. Sem vergonha, sim. A arma do Elekman também abre essas... Esses caras aí. Aqui a gente... Dá uma esperadinha aqui. Na hora que brilhar o foguinho... A gente congela. Mas eu vou fazer assim, ó. Congelar esse... E esse outro aqui. Claro. Ô, burro. Daí a gente passa tranquilo. Aqui a gente... Cuidado pra não cair na escada, ó. Que Mega Man dá essa trollada na gente aí. Ele se transporta, né? Cara. O lance aqui... É, a gente se recarregar aqui mesmo, ó. É, isso aí. A gente vai usar essa arma daqui a pouco, mas... Agora tá de boa. Aqui eu aprendi um truque, ó. Que a gente pula aqui e ele some, ó. Aqui tem uma parte... Que é a dose. Tem que dar uma... Segurar aqui, ó. Um pouco. Ah, e vim nessa... Nessa onda aí da plataforma de novo. Ou passa ali pra ver. Você vai ser tranquilinho de passar. É bem difícil ali de passar sem... Sem se atolar e cair. Eu não aconselho. Tá. Ô, quase que eu caí ali. Tá, cara. Chegamos aqui no... No chefe mais complicado do jogo. Acho que é Yellow Nightmare o nome, né? É, a fuder pra caramba. Tá, cara. Ficar esperto aqui. Olha, foi a primeira parte. Agora a gente consegue enxergar de onde vem os... Os blocos dele. Aí. A única coisa que tem aleatória de verdade aqui... É onde aparece o olho. Pelo que eu percebi também. Mas... Não sei não. Se é aleatório. Ou é viagem minha. É... Ele é bem ligeirinho, né? Ô... Que é um pulo dupla. Ô... O bom é esperar ele atirar. Pra depois... Atirar nele e pular. Fazer o desvio ali. Olha aquele ali. Ô... Mais um. Mais um tiro no... Senhor... Pesadela amarela. Ah, Yellow Nightmare. Tchau pra ti. Isso aí. É, esse é o... Se a gente tivesse bugado o jogo... Ah, daí eu ia... Eu ia achar que era praga. Tá bom. É, a concentração ali, né? Tá bom. Essa parte aqui também é... Ela parece me ser meio injusta se a gente... Opa. Mosquear. Ah, tô jogando todo cagado aqui. Mas vamos lá. O queixo vai encontrar o... Ah, é o... Nosso amigo aqui. O Cutman. Esse aqui eu achei que ia aproveitar que ele tem um padrão... E tentar manter ele no padrãozinho. Sem se... Se bater muito. Aí, deu certo. Aqui a gente pula... Ah, uma passagemzinha. Aqui eu acho que eu vou pegar... A arma do... Elecna. Vou fazer essa mão aqui, ó. Opa, isso. E aqui também. Agora a gente vai encontrar o... Quem é que a gente vai encontrar ali mesmo? Tá, tem que usar a arma do Cutman. A gente vai encontrar o próprio Elecna ali. Aí. Aí, foi. É, tem que retirar sem parar ali, né? Senão... Aqui a gente dá essa desviada. E se manda. E o bom é pegar essa arma aqui de novo, de repente. Ali tem uma vida que eu não vou ali pegar. A gente já tá com bastante vida dessa vez. Aqui a gente pode passar reto, ó. Precisa dar bola pra eles ali. E dá pra vir reto. Só cuidar com esse tiro aí, ó. Cara, aqui é... Meio complicado. Não sei muito bem o que fazer. Vamos lá. Eu vou tentar ir com a arma do fogo. Que é a... Diz que é a mais aconselhável. Vamos ver. Como é que a gente vai sair? Acabou. Vamos começar... Vamos começar dando... É, mas parece que a gente saiu na vantagem. Ainda bem. Aí. Beleza. Foi. Aí o jogo tá dando umas loucuras que eu nunca tinha visto. Eu nunca vi de ficar o foguinho ali. Tudo bem. Tá bom. O que a gente tem que fazer agora? Vamos pra... Isso. Pra essa fase aqui. A segunda, né? Ô, burro. É a segunda do castelo. Do doutor Willian. Cara, aqui eu vou te dizer que eu... Não tenho paciência de certinho aqui. Ali deu certo. Beleza. Cara, aqui tem uma manha. Não sei se é uma manha. Mas eu... Vamos ver se vai funcionar. Eu curto ficar paradinho, ó. Tirando pra frente, ó. Sem ficar me preocupando muito. Ó. 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 O guarda vai ganhar umas bombas. Umas bombas, eu acho, né? Tentei cuidar pra... Olha, ó. Tentei cuidar os estilhaços dela ali pra não pegar em nós. Isso fora. Isso é de boa. Vou chegar no final do escorredor já, daqui a pouco. E eu vou bem tranquilo assim que eu sei que eu não... Ô, que eu não perco a energia. Cara, aqui o lance. Ô, tomei já de graça ali. Tá bom. Vamos lá. Vamos desviar, né? Ninguém é bobo. Já tomei antes. Vou tomar de novo. Vamos lá o terceiro. Cadê? Tá bom. Vamos pegar a arma do Guttman. E atirar nesse pilantra aí. Quando ele aparecer, ele já toma. Cadê o próximo? Aí. É, rapaz. O Oli chegou a ficar com a mãozinha ali. Te falei que tá dando umas coisas diferentes. O Oli fica aqui. Esse Mega Man é estiloso, hein? E vem esses Marciano Locke aí de novo. Dá pra ignorar eles. Vamos lá. Tá pensando que eu sou o Locke, bicho? Cara, aqui a gente vai precisar... Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Agora a gente usa a arma do... Ô, burro. Ih, tá sem a arma do Elecmo. Ih, vai dar... Vai dar problema aqui. Ih, tá sem a arma do cara aqui. Usei tudo. Acontece. Vamos lá. Normalmente eu uso a arma do Elecmo aqui. É bem mais fácil. Pelo visto, essa daqui tem um efeito bom também, ó. Alcance. Olha aí. Vou colocar essa... É a do Cutman? Não sei. Ah, funcionou tranquilo. Que bom. Eu nunca passo com essa arma ali. Sonzeira, hein? Mesmo sendo meio irritante, é uma sonzeira. Como assim irritante, né? Uma sonzeira ou irritante? E aí? Ali tem o... Ali tem a... Como é que é? A estrela ali, aquele símbolo da estrela ali. Porque ali recupera toda a nossa... Todas as nossas armas. Eu vou ali pegar. Uuuuuh, recuperei as armas e morri. Vamos lá. Tranquilo. Valeu a pena. A gente precisava recuperar as armas, ó. Agora a gente tá tranquilo. Pô, achei que ia fazer sem morrer o jogo. Mas tá de boa. A gente tá na última parte agora. Sem a... Sem as armas pra matar o chefe, não tem o que fazer. Ah, agora a gente tá bem. De boa. A pena é que eu não consegui... Dar aquela volta ali. Não é que eu falei que era mais tranquilo com essa arma aqui, ó. Não que o outro ter sido difícil, né, mas... Essa daqui é uma... Uma mão na roda, né? Que eu vou usar de novo, meu. Minha plataforma. Eu uso um monte isso aqui. Pra nem saber. Olha ali, ó. Esse bluzinho da estrela, né? Cara, esse primeiro que a gente encontra... Eu acho que é um Bomberman. E aí, ele, ó. Poxa. Tomei de graça. Sai fora. É... Aquela ali eu não esperava. Achei que ia ter ido melhor ali. Vamos lá. Ainda bem que tem o Fireman aí, que ele dá essa... Essa goela aí pra nós aí, que a gente consegue ficar... Nesse padrão deles, hein? Opa, engasguei. Tá, morreu. Agora eu vou com a arma do Elekma. Matar o cara do fogo do gelo ali. Cara, eu vou torcer pro Bomberman. O Gutsman? Vamos ferrar minha vida. Tá. Aí eu já volto correndo. Aqui, ó. É o Gutsman. Ele que pode nos... Vou com a arma da bomba. Ele que pode nos... Nos causar problema. Ah, explode, cara. Ô, cara. Isso. Explode. Aê, derrô. Deu sorte, né? Eu acho que a gente vai acabar tendo que morrer uma vida aqui, hein? Não sei se vai dar pra matar o nosso... O nosso amigo Willi de primeira. Olha como é que tá a energia ali, né? Mas eu vou tentar, né? Se não der, a gente... A gente vai parar no fogo aqui. Aí consegui me escapar até de um dano ali que... Podia ter tomado. Uou, aqui trancou? Ih, trancou essa arma. Pô, era pra ter trocado de arma e ter ficado ali embaixo. Não, filha da puta mesmo. Esse aqui é o truque, ó. É, mas agora eu fiquei sem vida. Tá, vamos lá. A gente começa aqui no Dr. Willi mesmo. E eles nos dão essa guela aí. E aí aqui é só... Só fazer o que tem que ser feito. Com a vida cheia. Pô, mas me deram uma trancada ali no final, ali, não entendi. Tudo bem. Um, dois, três... E deu. Agora eu já pego essa arma do Cutman e fico aqui na moita, aqui ó, escondido. É o jeito que eu encontrei pra não me... Não me cravar. Aqui. E volta pro padrão esse aqui de ficar aqui embaixo. Opa, não. Isso. Aqui embaixo. E aí! Chupa, Dr. Willi. Pô, aí zeramos o Mega Man 1. Acho que perdemos... Duas vidas, né? Olha, é difícil, mas... Tendo uns atalhozinhos que outros, a gente vai. Pô, eu tentei fazer... Terceira vez essa gravação aí. Ah, mas tá aí, ó. Tamo com a gameplay do Mega Man 1 no canal aí, feita. Que beleza. Cara, vou deixar o final aí, ó. Vamos curtindo ele, não sei. Olha aí, ó. O Mega Man terminou com o domínio do mal do Dr. Willi, é isso? E restaurou a paz do mundo. Esse é o final do primeiro Mega Man, ó. Pra quem nunca viu quando era criança, nunca terminou, nem depois de ano. Né? Tá aí, ó. É... Loot Mega Man, pra Everlasting Piece. Everlasting... Não sei o que que é. Vamos aí, ó. Daí vai rolar os créditos, tudo certinho, hein? Que jogão, hein? Joguei no... Joystick de Nintendinho. Joystick é bom, né? Mas é, né? Isso aí, gurizada, então. Feito o carreto. Olha ali, ó. Vou deixar vocês vendo o final aí. Provavelmente eu vou tirar a minha facecam aí. Vou deixar rolando, tá? Feitoria aí. Dá-lê! E aí? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.